Primeira coisa, vamos lembrar, o que é o switch de acesso? Ele é o cara que vai conectar os dispositivos de rede nas portas que a gente tem aqui de acesso, que podem ser portas UTP, portas de fibra, 10, 100, 1000, que é 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo, e ainda ele pode se conectar com outros switches através de uplinks. Esses outros switches normalmente são os switches de backbone, os switches que fazem a rede interna, que também pode ser switches de distribuição, switches de core, se você estiver utilizando uma topologia em três camadas. Então, olha só, a gente vai escolher o switch Ethernet de acordo com requisitos técnicos, não é nem financeiro, nem de fabricante. Qual é a função do switch de acesso? É fornecer acesso à rede de cabeada para diferentes tipos de clientes e servidores. Então, olha só, no nosso exemplinho tem ali um access point, tem um telefone IP, tem um computador, pode ter um servidor, pode ter o que você quiser desde que ele se conecte via UTP com o teu switch. Então, quais recursos importantes a gente vai considerar aqui na hora de escolher um switch Ethernet de acesso, seja de acesso de um branch office, de um pequeno escritório, de um grande escritório, seja o que for. Então, a primeira coisa, número de portas. Lembra que a gente falou que tem switches de 8, 12, 24, 48 portas com dois uplinks, olha aqui nesse desenho. Ele pode ter aqui, por exemplo, aqui tem uma, duas, três, quatro, esses aqui são oito portas, tá? Oito portas com um uplink, aí tem aqui 24 portas com dois uplinks, olha, 24 portas com um uplink de fibra ou então UTP. Aí eu tenho aqui, olha, 24 portas com quatro entradas de uplink, 48 portas com quatro entradas de uplink, 48 portas com dois uplinks em UTP, 48 portas com dois uplinks em UTP ou fibra. Isso aqui é um modelo de equipamento, é um exemplo que eu usei, tá? São alguns switches da Cisco que eu usei aí como exemplo e todos os fabricantes vão ter muitas opções para vocês, mas eles são meio que parecidos em relação ao número de portas, tá? Outro item importante que a gente tem, velocidade das portas. A gente quer o quê? Porta de 10, 100, porta de 1 giga, 10, 100 mil, né? Normalmente a gente tem a porta de 10, 100 mil, que é o padrão internet, né? Porta de 10 giga. Bora, olha só, quanto mais, se você quiser um switch com só porta que suporta 10, 100 mil e 10 gigabits por segundo, com certeza não vai ser um switch barato, tá? A velocidade da porta aqui vai influenciar também, né? O switch de 10, 100 mil vai ser mais barato que um switch que suporta 10, 100 mil e 10 giga ainda nas portas, né? Gerenciável ou não gerenciável? Aquela história, ah, você precisa de um switchzinho, um switchzinho só isolado para a tua rede e você não tem muita prioridade nessa tua rede, você pode até colocar um switch não gerenciável, tá? Agora, se você precisa de dois ou mais switches, que eles vão ser interconectados através de tranks, cara, já é interessante você ter switches gerenciáveis para você poder configurar VLAN, configurar trunk e tudo mais, né? Suporte a VLAN e QS. Falando em VLAN, né? O teu switch precisa suportar a VLAN e QS? Então, por exemplo, se você for ter dispositivos como telefones IPs, câmeras IPs, câmeras de segurança, access point, computadores, servidores, aí vai ter servidor de backup, servidor que é do ERP, servidor do banco de dados, é, vai ser necessário sim você ter QS, o teu switch, suportarem qualidade de serviço para você poder fazer a marcação dos quadros, a priorização e colocar cada quadro numa fila correta, né? Aí você não vai acabar escapando dessa necessidade. Outra coisa que a gente pode ter, suporte a POE para telefones IP e os access point, né? Se você tem telefone IP, access point, câmera de segurança também, ela pode ser alimentada via POE. Então, se você precisar de POE, se você precisar colocar esse tipo de dispositivo, para você não precisar usar fonte externa, é interessante você sim ter suporte a POE e ao protocolo LLDP, né? Por exemplo, se você pegar uma coisa de um fabricante só, telefone IP da Cisco e switch da Cisco, eles têm o CDP, que é o protocolo de troca de descoberta de vizinhança, que é proprietário da Cisco. Se você tiver fabricantes diferentes, normalmente você vai ter que usar um LLDP para descobrir vizinho, colocar o cara na vilã de voz certa e tudo mais, tá? Uplinks. Os uplinks que você vai utilizar, né? Para conectar com outros switches. Qual a velocidade que você quer? 1 GB, 10 GB, 40 GB, 100 GB. Também, quanto maior a velocidade, mais caro vai ficar. Vai ser fibra ou UTP. Então, se é fibra ou UTP, depende da distância, da confiabilidade, de imunidade a rebuído que você precise, né? Se os switches estão tudo um perto do outro, você pode usar UTP, senão você vai utilizar fibra. Na realidade, o custo da fibra está ficando bem parecido com o custo de UTP. Então, se você, no backbone, é interessante você usar a fibra ótica, né? Vai precisar de link aggregation, né? Ou lag, ou agregação de link. Então, se você tem mais de uma porta conectada entre os switches, você pode ter esse recurso configurado, né? Do link aggregation, para você evitar que o Spanning Tree bloqueie links e você use todos os links que você tem para tranque entre os switches, né? Outra coisa, empilhamento. Ah, você tem lá um andar que tem muita porta. Você vai colocar quatro, cinco switches. Para você evitar fazer cascateamento... Opa, voltei aqui. Para você evitar fazer cascateamento aqui, ó, né? Ficar ligando os uplinks aqui, nesse local, você pode fazer o empilhamento ou o stacking. Que ele libera essas portas e você vai ligar pela parte de trás, né? Deixa eu só apagar aqui, ó. Então, você vai ligar cabos aqui, ó, pela parte de trás. Desse para esse, 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 desse para esse. E do último para o primeiro, formando aquele anel, né? Que é o stacking, onde você vai conectar direto o backplane. Placa-mãe com placa-mãe. Entre aspas, né? Para você entender, mais ou menos, como é que você vai ligar, tá? Você vai ligar direto no backplane. Não é bem a placa-mãe, o backplane. É onde você conecta esses switches aí, tá? Outro ponto que você tem que pensar... É... Espera aí, que eu fiz uma besteira. Então, outro ponto que você tem que pensar... Que recursos de segurança você quer ter na tua rede, né? Esses switches que vocês têm, são switches de acesso na tua rede. Qual é o nível de segurança que a tua rede, que a tua empresa, ela exige, né? Que a empresa que você trabalha aí, ela exige. Lembra que eu falei de um monte de risco de segurança, né? O cara pode fazer ataque de McFruidin para poder espiar as portas. Ele pode tentar fazer um man in the middle lá para se fingir que ele é o... Para você mandar as coisas para ele, para ele poder copiar o usuário, copiar a senha, espionar a conversa de e-mail e tudo mais, tá? Então, tudo isso você consegue resolver com switches de acesso que suporta, por exemplo, o Port Security, BPDU Guard, que suporte um ARP Inspection, uma inspeção de ARP, um DHCP Snooping, um IP Source Guard, o IP Inspection. Então, você tem switches que suportam esses recursos, tá? É lógico, isso aí só vai ter em switch gerenciável, tá? Switch gerenciável. E não precisa layer 3, ser layer 3, tá? Switches layer 2 suportam isso também. Tudo isso que a gente falou aqui, ó, a gente está considerando que você vai pegar um switch layer 2 para colocar, tá? Os uplinks, um layer 2, tudo mais. Você pode colocar switch layer 3 no acesso? Switch que faz boteamento no acesso? Pode, tá? Pode. É tudo uma questão de custo, né? Lembra que quanto mais avançado é o switch, mais ele acaba sendo encarecido. Claro que aqui a gente está falando sobre requisitos técnicos, mas não dá para não falar em preço, né? Porque o preço sempre vai estar envolvido aí, o custo sempre vai ser uma variável. Então, veja, se você vai fazer uma especificação de switches de acesso, lembre disso, né? Número de portas, velocidade, se é gerenciável ou não é gerenciável, se ele deve suportar a VLAN, QoS, suporte a PoE. Se você for usar telefone IP, você vai ter que ter PoE. Se você vai usar access point, PoE também é muito interessante. Uplinks, qual a velocidade dos uplinks? Qual é o meio que você vai utilizar, né? Vai ser fibra ótica? Vai ser UTP? Ok? Vai ter agregação de link ou não vai? Empilhamento ou stack? Você tem muito switch que vai ficar numa sala só? Cara, é interessante você usar esse recurso de empilhamento, porque facilita o gerenciamento. Ao invés de configurar 5 switches, 6 switches, você configura um só, tá? Em termos de comando, eu que conheço um pouquinho de comando aí, facilita bastante, tá? E os recursos de segurança mínimos que você tem que ter. Cara, no mínimo, o teu switch tem que suportar aí um port security, tá? Pra você limitar a quantidade de max que você tem por port. Isso aí é o mínimo que o teu switch tem que suportar. E é lógico, né? Quanto mais suportar, melhor é. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like. E também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DL Tech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal. E sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DL Tech no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais. E você vai poder também ser avisado por lá, quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!